Oi gente, meu nome é Beatriz Melo e bem-vindos a mais um Story Vlog nesse canal. Eu percebi que vocês amaram quando eu fiz o Story Vlog, então eu tô aqui pra repetir, né gente? Porque coisas que vocês gostam, a gente tem que fazer mais. Então, nesse Story Vlog eu vou trazer pra vocês dois dias de estudo. São os estudos pré-prova, eu tava finalizando assim, né, sobre os assuntos que iam ter na semana de provas, no caso. Aí eu comecei os estudos acendendo a velhinha, né, porque principalmente quando eu tô gravando, eu também faço muito sem, mas eu amo, gente. Acender a velhinha eu sinto que fica tipo um clima aconchegante, sabe? E tem um cheirinho tão bom, juro, eu amo. Comecei aí, gente, os estudos pegando meu planner pra me planejar, né, ver as coisas importantes da semana. Vocês sabem também que eu gosto, né, de fazer essa arrumaçãozinha, enfim. E, gente, falando, como eu falei pra vocês, eu percebi que vocês gostaram muito dos meus Story Vlogs e eu tô muito feliz com os comentários que vocês estão fazendo, falando que gostaram, que estão se inspirando. Então, espero que vocês continuem assistindo, tá? Fiquei muito feliz com os comentários dos últimos Story Vlogs, por isso, na verdade, que eu tô fazendo novamente. Então, aí eu fiz essas decoraçõezinhas, né, como eu falei, eu escolhi a cor azul escuro e aí eu fui fazendo alguns detalhezinhos, enfim, algumas decorações de acordo com essa cor durante a semana. E uma coisa que eu já faço logo quando eu tô planejando a semana, como vocês podem ver, é colocar, tipo, os compromissos meio que comuns, sabe? Tipo assim, eu sei que vai acontecer. No caso, provas, testes, trabalhos, no caso, culto, curso de inglês, essas coisas assim, eu gosto de já pré-definir, tipo, pra eu saber já. Como sempre tem, né, tipo assim, uma coisa estritamente, né, tipo, vai acontecer nessa semana, aí eu já faço logo, sabe? Mas as outras coisas eu vou acrescentando com o decorrer da semana. Então, aí, nesse início de planejamento, eu já escrevi aí no domingo, culto, e já escrevi também no sábado aí o curso de inglês que vai ter. E eu gosto muito, gente, vocês vão ver aí, que eu gosto muito de decorar as coisas com washtapes, inclusive, juro, tô muito ansiosa pra comprar mais, porque algumas já tão até acabando, gente, tanto que eu uso. Porque eu amo usar washtapes pra enfeitar, sabe? Eu acho que dá todo um charme, sabe? É uma diferença. E eu também gosto de fazer um journal, e aí eu faço várias colagens, enfim, se vocês quiserem eu posso mostrar mais em outros vídeos. Então, eu gosto muito desse negócio de fazer com washtapes as coisas. E é isso. Essas são algumas dicas aí pra... No caso, as coisas que eu faço pra planejar aí minha semana. Inclusive, gente, continuando falando, né, desse retorno que eu tô gostando muito de receber de vocês nos comentários, comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo até agora. Também se comenta ideias, coisas que você quer que eu fale, sabe? Eu gosto muito de ler livro de desenvolvimento pessoal, e aí eu tava pensando em trazer, tipo, alguns conteúdos, sabe? Algumas pautas que eu acho importantes, pra ir falando durante as narrações dos history vlogs. Ou até também, tipo, em outros tipos de vídeos, sabe? Eu tava pensando em, tipo, roteirizar, falar algumas outras coisinhas. Então, comenta aqui o que você acha dessas ideias. Ideias de vídeo em si. Eu gosto muito desse retorno que vocês estão dando aqui nos comentários. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, não só como eu falei no planner, mas como eu gosto também de fazer colagens no meu journal. É, eu gosto muito também de imprimir meio que adesivos, sabe? Então, tipo, você pesquisar imagens que você quer imprimir, ou você, sabe? Tipo, tem um banco de imagens, tem no Pinterest, enfim. E aí eu vou, eu gosto de imprimir, dessa vez eu imprimir papel fotográfico, mas, tipo, tanto faz. É, pode, no caso, eu imprimir papel autoadesivo, né? Tanto faz nesse sentido. Mas, geralmente, eu imprimo papel fotográfico. E aí eu faço essas colagens, eu acho que dá pra, tipo, dar uma diferenciada, eu gosto bastante. E dar esses mini enfeites, gente. Porque dar uma romantizada na rotina é bom pra poder a gente não cair no... A gente não ficar achando tudo chato. Porque tem umas épocas, gente, que, tipo, eu fico assim, meu Deus, a vida é muito chata. E aí a gente tem que dar esses mínimos detalhes, assim. A gente tem que prestar atenção nos... Nas partes boas, sabe? Então, eu gosto muito dessa coisa de romantizar a vida. Porque esses toquezinhos que tiram a gente do tédio, sabe? Da mesmice de sempre. Enfim, então, basicamente isso. Aí eu coloquei, né, um story vlog. Tava procurando pra assistir, né? Como eu já falei muito aqui, vocês sabem que eu gosto de assistir pra me motivar enquanto eu estou. Tchau, tchau. Se inscreva. Esse bloquinho aí de fichário que vocês estão vendo mexendo, eu gosto de usar para fazer anotação em sala. Então, quando o professor está explicando um assunto, está tipo além do que... Eu gosto de copiar também o que está no quadro. Quando o professor passa slide, eu copio as partes importantes. E principalmente o que ele fala oralmente, como ele explica com as palavras dele, eu gosto de anotar. E aí, de vez em quando eu uso também para fazer anotação quando eu estou vendo vídeo-aula e tal. Então, eu tenho esse caderno aí, vocês estão vendo aí, é ele que eu uso para passar limpo essas aulas dos professores. Que eu gosto de ter, tipo, anotado, enfim. Aí, do lado da vela, vocês estão vendo o meu caderninho que eu uso para fazer as to-do-lists dos dias. E aí, eu tinha já feito do dia e estava... Na verdade, do dia em si, não. Como era véspera de prova, eu estava, tipo, revisando assuntos, entendeu? Então, eu estava fazendo coisas antigas, tipo, desacumulando, sabe? E aí, esse assunto que eu estava passando ali é sobre cartografia. E geografia é... eu gosto de fazer as coisas laranja. No caso, eu não lembro agora se no caderno de anotações eu uso o color code ou não uso. Estou em dúvida agora. Mas eu sei que no meu caderno de resumos eu vario um pouquinho. Porque eu sinto que o que me ajuda mais, no caso, é a imagem. Mas não no sentido de cor, mas no sentido, tipo assim, de mapa, sabe? Sabe? Setas, esse tipo de coisa me ajuda a lembrar mais. Então, eu estava passando a limpa aí nesse caso, enquanto eu estava vendo o Mr. Vlog. Uma coisa bem... enfim, bem comum, né, gente? Oi, gente! Dia seguinte aí no caso. E aí, eu fui começar meus estudos novamente, né? Como vocês sabem, eu gosto, né, de botar coisas no... Tipo, que enfim, né, gente? Eu uso ele para estudar. Então, eu comecei aí a partir dele. E aí, basicamente, isso, gente. Voltando a falar sobre o canal em si, eu vou continuar, gente, desse jeito aí, variando. Entre os conteúdos de estudo, os conteúdos de leitura, os conteúdos de vlog. E, principalmente, quando eu viajo os vlogs de viagem, gente. Porque eu sou apaixonada, eu amo reviver. Como vocês viram aí, gente, aí eu peguei de novo meu planner. E aí, eu fui planejar no caso a outra semana. Porque o outro dia, se eu não me engano, gente, eu nem lembro mais. Eu acho que era, tipo, uma sexta. Ou era sábado ou domingo. E aí, eu estava planejando, tipo, uma semana retrasada, sabe? Sei lá, gente. Me perdi aí nas semanas. Mas, enfim. E aí, essa semana, eu escolhi a cor laranja. O meu... O meu hashtag laranja acabou. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei usando essa... Essa aí, preteada com glitter. Enfim, gente. Preciso de suprimento vitalício de washi tape. Porque eu sou obcecada. Mas, enfim. Então, como vocês viram, né, gente? Eu estou tentando formar um hábito. Tipo, antes de estudar toda vez. Pegar o planner. E, sabe? Planejar uma coisa antes. Enfim. Então, é uma coisa que eu estou... É um hábito que eu estou tentando desenvolver, sabe? Porque eu sei que é muito importante. Tem um tipo ritual, né? De estudos. Uma coisa que você faz antes. Para poder o seu cérebro entender que você está indo estudar. Então, eu estou querendo pegar esse hábito aí, gente. Do planner. Eu não gravei muito dos estudos nesses dias. Na verdade, nesse vídeo de hoje, vocês viram mais planejamento, né? De semanas do que estudos propriamente dito. Mas, nessa hora aí, eu estava estudando coisas de matemática básica, na real. Que eu estava tentando me preparar para o teste, enfim. E aí, eu uso esse caderninho aí, gente. Pequeno. Que eu gosto de usar ele para, tipo, ter assunto, sabe? Eu coloco como se fosse... O assunto em si, sabe? E aí, dou dois ou três exemplos. Para poder, tipo, depois. Quando eu quiser revisar esse assunto. Eu posso voltar nesse caderno, sabe? Gosto muito disso. Bom, gente. Mas foi esse o story vlog dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve. E comenta o que você achou. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.